E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Rido Oculto e bora pra mais um vídeo de The By the Fasic AfterBot Plus. E galera, bora dar continuidade então aqui com as nossas runas do Isaacs, Isaac Nilsons. E bora continuar aqui com a Meg, né velho? Não temos escolha, enquanto não passarmos com ela não tem o que fazer. Poxa, eu tinha pego o bagulho pra fazer o Mega Satan, né velho? Ai que droga, nossa, deu um desânimo agora. Mas tudo bem, bora. Bora que bora. A gente só precisa fazer o básico nessa runa. Terminar a Catedral. Só isso. Sem Mega Satan, sem Delirion, sem nada. Só fazer a boa e velha Catedral, velho. Super rápido, super simples. Não tem por que sofrer. Vamos focar no objetivo palpável, né? Já que as minhas habilidades não estão me permitindo fazer coisas mais difíceis, vamos fazer o simples. Vamos voltar. Subir, descer, empinar e rebolar. Calma. Cara, malditas cobrinhas. A verdade são lombrigas, né? Uma bomba. Vou usar aqui. Ah. Que merda. Talvez eu devia ter usado aqui. Né, não faz. Vamos descer. Nossa, ainda bem que eu apaguei o fogo. Não. Ok. Calma. Ai, que merda, hein, velho. Meu corpinho. Esse daqui não é ruim, esse item de espaço, tá ligado? Mas... Sei lá, né? Digamos que também não é bom. Duas pílulas. Mais ou menos. Duas pílulas marroquinas. Pega a moeda. Vamos subir aqui. Onde que tá? Ah, tá. É aqui mesmo. Eu ia falar onde é que tá a continuação do meu mapa. É pra cima. First of the Lost, pra mim, é sempre um desafio. Sempre um desafio. Vocês já sabem, né? Caralho. Esse cara vai me dar o Nine Lives. Fica vendo. Ele pode me dar o Nine Lives. E ele vai me dar só porque eu tô com a Maggie. Tipo, a Maggie tem 50 corações ali que ela começa, que eu poderia usar nos packs e tudo mais. E esse cara aqui vai tirar todos esses corações de mim. Não, ele me deu em um Heart. Não. Caralho, que bosta. Muito pior. Muito pior. Muito pior. Ok. Mano, que azar, velho. Eu nem sabia que ele podia me dar o Yume Heart. E ele me deu. Mesmo eu estando com a Maggie. Que já começa com esse item. Tá aqui, eu já fui, né? Pra lá, eu já fui. Não, não sei, na real, se eu fui. Não, não fui, não. Fui. Ai, meu Deus. Deixa eu usar meu item de espaço aqui. Vai me ajudar um pouco. O corpinho dá bastante dano até, tá? Só que o problema é que ele é meio bugado. Vocês estão vendo aí que ele é meio bugado? Igual quase todos os familiares desse jogo. Bom. Temos mais um, né? Tringue de Rock aqui. Veio duas chaves, tá? Não vou reclamar. Não é como se eu estivesse precisando de Soul Heart. Caralho, tem mais uma Tringue de Rock ali. Vamos lá que tem um baú que eu lembro que eu abri aqui. Pra cá eu já fui? Já é aqui mesmo, inclusive. Tá bom, né? E tinha mais um baú em algum lugar, mas... Exato. Ele tá fechado por uma pedra. Péssimo, né? Vamos ter que ir pro próximo andar sem Soul Heart, velho. Ao menos que o monstrão aqui me garanta o Soul Heart. Caralho, olha o dano que o bicho dá, velho. O corpinho. É roubado, né, bicho? Olha... Eu poderia reclamar da Wooden Spoon, mas como eu tô jogando com a Mag, que começa com menos 0.15 de Speed, esse 0.30 que eu ganhei aí já me deixou feliz. Ah, meu Deus, quase! Que isso? Ah, não, 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 não. Me recuso a acreditar. Fiquei tão puto que eu vou apanhar pra todas as mosquinhas agora. Mano do céu, velho. Nossa, pior que tinha uma triga de rock ali. É, tanto faz. Não ia me dar... Não ia me dar Soul Heart, né? Caralho, que bosta, jogo. WTF, mano. Eu não vi de onde que veio aquele tiro que bateu em mim, sinceramente. Na minha humilde opinião, eu acho que nem bateu, na real. Ah, veio uma bomba? Será que vai vir um Soul Heart daqui? Oh, até que eu não fiquei triste. Não veio, mas veio um item bem melhor. Já que eu já perdi meu pacto mesmo desse andar, Soul Heart só no próximo andar. Quer dizer, na real eu preciso ir pra esse andar pra poder passar pro próximo e não perder o pacto. Então se eu quiser vir Soul Heart, eu não vou reclamar também, não. Ah, e a Small Rock. Não sei se vocês perceberam, mas ela é uma pedra pequenininha, né? Uma Small Rock. E olha onde ela tá. Atacaram uma pedra na cabeça da Maggie. Gerou um... Um coágulo cerebral. Ah é, eu vou apanhar. Nada. Tá safe. Deixa eu ver se eu consigo uma bomba e entro na minha loja. Pra ver se eu aumento 10% da minha chance de pacto. 10% é bastante coisa. Nessa sala aqui, se eu não me engano, eu preciso estar com... Apenas um coração, né? Deixa eu vir pra cá. Pronto. É perigoso fazer isso? É muito perigoso. Diria até que é burrice, mas... A gente vai ter que enfrentar a boss. Ai, véi. Sério. Bom. Torce, né? Torce pra que seja bom. Ok. Recuperou um pouco da minha vida. E veio o Jimboob, né? Ok. Ah, eu tô voando. Por causa do meu inter-espace. Não preciso de bomba, então. Tô full life. Ah, caralho. Não tô mais. Agora eu tô de novo. Bom, vou ficar com o Ace of Spades. Por quê? Porque o outro vai ser difícil de eu usar, né? Mesmo que seja melhor. É um trinket muito bom, aquele Jimboob ali. Né? Ele me dá um all status up bem legal. E eu... Dificilmente vou conseguir ficar com ele ativo sempre, né? Então... É melhor nem arriscar. Dá pra explodir aquela bomba, tá, galera? Aquela TNT ali, ó. Ó. Como que dá? Não sei. Acho que eu... Sei lá. Vamos ver o que temos aqui. Ele vai rolar todos os pickups. Que estão na sala. O ideal seria eu abrir, né? Os baús primeiro. Ai, sério, velho. Mais um Inter Space. Pelo amor de Deus, Jô. Porra. Deixa eu fazer o seguinte. Vou ficar com isso aqui, né? Não. Quase rolei os bagulho. Que carta é essa aqui? É uma Judgment. Spaw Bigger. Spaw Slot Machine for Fortune e blá, blá. Tá, deixa eu explodir aqui. Rola, rola, rola. Ai, não rolou a bomba troll. Que droga. Relax. Ai. Uma Jera. Aí eu multiplico. Os bagulho. Uma Ranged Man. Não veio chave. Mas que porra, hein? Aí, chave. Boa, garoto. Vem uma Joker também. Oh, uma Cricket Head. Oh, uma Infamy. Que delícia, cara. E veio a Ranged Man também. Mas eu vou ficar com a Joker. Que é essa aqui mesmo? Essa aqui é uma Emperor. Dá pra eu ir direto na sala do boss. Mas não vou usar porque eu quero ficar com a Joker. Agora que nós temos bastante dinheiro. E nenhuma chave. Olha que merda. Eu queria entrar na minha loja. Mas não vai dar. A menos que seja aqui. Onde tem uma chave pra mim. Tem mais dinheiro. Tá. Eu queria entrar na minha loja. Não só por conta do... Desse carinha aí. Pra aumentar a minha chance de pacto, tá? Eu queria entrar na minha loja. Por conta do... De gastar dinheiro mesmo, né? Pode ser que tenha um item bom ali dentro da loja. Mas como não foi o caso. Não vou poder fazer. Vambora, né, velho? Tananana. Nossa, ficou faltando uma carga do meu item de espaço. Tá de zoeira. Caralho, tô forte pra pôr, mano. Ó, um Bloodcoat. Muito bom. Não seja um Krampus. Não seja um Krampus. Auto Fire em Turrent. E... Só um dos dois serve pra transformação do Conjoined, né? Vou pegar dessa forma aqui. Por quê? O... O Demon Baby, ele só vai atirar quando ele estiver perto dos inimigos. Então, quanto mais longe ele estiver de mim, mais chance ele tem dele ficar perto de algum inimigo, né? Porque eu não vou ficar perto dos inimigos. E eu, se não me engano, tinha mais uma Trinco de Rock no andar, né? Mas eu não estourei ela. Porque eu sou burro. Esqueci, né? Esqueci. Aê, Demon Baby. Boa. Quanto mais longe o Demon Baby estiver de você, mais fácil dele atirar em algum inimigo. Você não vai querer ficar perto do inimigo com ele. Só pra ele poder atirar, tá ligado? Não faz sentido. Quase. Ok. Uma Regulus. Uma Destrucciones. E dropou. Mais nada, né? As runas dropam assim também, tá, galera? Pra vocês que não sabiam, né? As runas dropam de baú, essas coisas. Ela dropa de qualquer lugar. A qualquer momento. Expectum Patronum. São os bem fortes. Bem fortes mesmo. Ótimo. Morreu. Pra cá, amigão. Deixa eu ver o que temos aqui dentro. Vou tentar fazer isso aqui. Ah, que delícia! Ok. Você tá pensando, ué, um Trinket que me dá dois de... De... De coisa? Dois de... Tears? Não parece tão bom assim. Então. Na verdade, ele não dá dois. Ele aumenta a quantidade máxima que você pode ter de Tears. Sem ter, por exemplo, um... Na verdade é dois, mas enfim. Ele aumenta a quantidade máxima que você vai poder ter. Por exemplo, no máximo, eu poderia ficar com cinco normalmente de Tears, né? Que você já vira eu ficar com cinco de Tears várias vezes. Alguns itens me permitem ficar com até três ou dois. Mas nunca um, né? Porque só um item deixa eu ficar com um de Tears. Que é o... Ai, que droga, velho! Eu sabia que eu devia ter que prestar atenção. Não tem uma curinha aqui. Pior que eu vou acabar morrendo. Que é o... Soy Milk, né? Eu não sei se eu já peguei o Soy Milk pra vocês verem como ele é. Mas enfim. É basicamente só ele que me permite ficar com um, né? Só que com o Câncer, eu consigo ficar com um também. Se eu conseguir ficar com dois, ele me permite ficar com um. Ou... Com dois, pelo menos, ele me deixa ficar com dois, né? Eu não lembro se ele me deixa ficar com um agora. Vou ser sincero. Mas ele é muito bom. É um tricket legal. É um tricket bem legal. Caralho, ele não vai dropar um coraçãozinho, velho? Cacetada. Bate. Mas nenhum coraçãozinho. Ai, meu Deus. Quase morri pra porra da aranha. Apesar de que eu não ia morrer, não. Ela não era a Champion, né? Nossa Senhora. Me ajuda aí, corpinho. Porra. Full health. Nice demais. Pelo menos morreu ou não morro? Mais duas bombas. Minha loja tá do lado do boss. Que estranho, né? Cadê minha sala dourada? Não, deixa eu ir na loja primeiro. Vai que vem aquele item lá de... Poder escolher o item na sala dourada, né? No caso, não veio. Veio o reizinho, o bagulho da bomba ali. Então, eu vou explodir aqui. Tá, eu não quero esse livro, não. Será que pode parar de vir? Coisas inúteis. Persidiar ele? Não! Caralho, só veio o item de bomba, velho. Mas que merda, hein? Cacetada. O ruim de eu ter pego isso aqui antes de entrar no meu pacto é que agora eu não sei o que vai vir no meu pacto, né? Na verdade, eu ainda... Enfim, não tinha nem como eu saber, né? Mas antes podia vir coisa melhor. Agora só pode vir qualquer coisa. Êêêê, The Wafer. Muito bom. Ai! Devia ter pego o The Wafer, né? Pra eu poder apanhar meio o coração e perder só meio o Soul Heart. Mas demorei pra pegar o The Wafer e me ferrei. Não. Ah, bom. Eu não vou pegar nenhum desses dois ainda, velho. Esses itens são muito ruins. Pestilense. Morre rapidinho, por favor. Não, 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 não. Fudeu. Ok. Obrigado. Vamos usar minha Joker. Interessante. Vou pegar esse item porque ele não é um item muito bom. Mas ele é um item que tem a transformação do Spoon. Que é uma transformação boa. Que me dá dano, né? Então, top do top. Vou explodir aqui. Vai que vem algum Balls of Steel da vida. Uma Bad Trip? Não, Bad Trip não. Ah, tá bom. Nice, mosquinhas. Pega moeda. Preciso de muito dinheiro, cara. E preciso de maquininha de rolar, né? Na minha loja. Mais uma loja com maquininha de rolar seria muito bom. Quase apanhei. Caraca. Tô craque, hein? James Bunda. James Bundz. Eita. Obrigado. Nossa Senhora. Nice. Demais. Aquela sala ali, quando você não tem muito dano pra matar as mosquinhas, você acaba se ferrando, velho. Porque você sempre leva dano. Ah, esqueci de usar antes o meu item de espaço pra carregar já na hora que... Coisar seu negócio. Calma. Range down. É, tá bom. Quer dizer, não tá bom, mas podia ter sido pior, né? Tá bem longe, tá bom, mas... Tá bem longe, tá bom, mas... E morreu. O Eternal Heart, eba! Preciso de vida mesmo. Vamos lá. Morreu! Vamos só ver o que tem. Nossa, cara, eu preciso muito de achar minha loja, velho. Porque eu quero muito conseguir pegar... Aquele item lá que eu tinha pego no... O Trissagem. O Trissagem nessa build aqui seria mais legal ainda, velho. Eu teria muito... Ah, apesar de que, sei lá, né? Aquela build tava tão legal de Trissagem. Desperdicei, né? Um Trissagem bem utilizado. Ai! Quase! Quase! Two of clubs. A gente precisava de Two of Spades, né? Olha, isso aqui ia rolar todos os... Blá, blá, blás... De pedestal. Isso aqui é legal, porque vai rolar tudo da loja também. Pena que eu já peguei o da Sala Dourada, né? Vai fazer parte. Explodir aqui a Tring de Oroca. Dois Soul Hearts, que não vai dar pra pegar nenhum dos dois. Isso, parabéns. Vai dar pra pegar sim. Não era isso que eu queria fazer, mas foi o que eu tive que fazer por conta da minha burrice. Tears up! Nice, demais! Muito bom! Boa, garoto! Ataque seu amigo aí! Não! Para de matar ele! Deixe ele matar o amigo dele! Boa, garoto! Me ajuda aí! Boa, garoto! Eles estavam se matando, vocês viram? Nossa, briga de irmão! Tá, deixa eu... Voltar, que eu quero muito a minha loja. Eu vou entrar na sala do boss também. Porque eu... Ai! Que merda, velho! Preciso lembrar daquela sala ali. Porque eu quero, obviamente, também rolar o item do boss, né? Caso venha um item ruim. Bem forte, bem, bem forte. Espera que a gente tá com pouca chave. Não sou hard! Free to play! Free to pegar! Free to take! Ai, não! 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 Vale, dropou um Black Heart ali do nada. A Wild Black Heart Appear. Legal que a gente tá com um sustento absurdo por conta do... 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 Do Wafer. Do Wafer vai fazer com que mesmo os bosses e champions, né? Inimigos champions, não me deem um coração inteiro de dano. Vai me dar apenas meio coração de dano. Vai me dar um boca difícil. Sim... I'm pagar a inventory. I인데 oAllah chipejação do... Té, né? E, máximo que a comida aqui, não Griff! Tens SCP Connie... É um Size to play! O IMPG irmão Bathearam... Aquilo tem o Hτο Jump! Vai ser com esse estimate. Autojump é um livro. Por que eu tinha que ter pego ele? Pra tentar ganhar a transformação do Bookworm. Vamos transformar aquele livro ali em alguma outra coisa? Eu não sei se eu já ganharia a transformação do Bookworm, porque eu acho que eu não peguei três livros. Aquele lá teria sido o segundo. Ai, tomara o cu. Olha pra sala que ele me traz, né? Vamos rolar o item do boss. Ui, quase pisei. Quase pisei. Vamos lá. Outro item de espaço. Ué. Eu usei, ele não dropou nada. Cadê minha pílula? Me roubaram. Roubado. Fui roubado. Vambora. Nem queria a pílula mesmo. Cadê? De ser feliz. Dançar e dançar e dançar e dançar. E ser entrando aprendiz. Me ajuda aí, corpinho. Pra você me ajudar, corpinho. Porra. Trollando. Deu pôr até uma bateria pra nós. Muito bom. Assim que eu gosto. Me ajudei de novo, corpinho. Essa sala nem vai ser difícil, corpinho. Mas, sei lá. Eu senti que você não trabalhou muito bem da última vez. Ih, essa sala aqui já precisava um pouco de ajuda. Apesar que nem tanto, né? Ah, mas voar teria sido bom. Eu acho que o que fez dropar Black Heart aquela vez que eu levei dano do inimigo e ele morreu Foi o... Ai. Foi aquele itemzinho. Aquela seringuinha vermelha que eu peguei. Porque ela dá poison no inimigo. Se ele morre com o poison que... Que ele toma daquele item ali, eu acho que ele se transforma em purpurina. Mentira. Ele tem chance de dropar um Black Heart se ele morre com o veneno. Eu acho que é isso. Mais um Curse of the Lost, né? Para o cara mais perdido do mundo. Faz parte. Ai. Aoi. Subi. Não tem nada aqui. Poderia ter explodido a maquininha, né? Talvez tivesse sido melhor. Opa, tem uma sala de desafio aqui. Não, não vou fazer, não. Vai se lascar, rapaz. Tá me tirando? Não quero fazer aquilo ali, não. Um baúzinho marrom ainda. Se for, sei lá, um baú dourado ainda tinha chance. Porque a gente tem uma Cricket Red, né? Será que a gente pegava, sei lá, uma parte do Gups? Nossa senhora, quase levei. Maldita teia de aranha, velho. Dá um slow do cacete essa teia de aranha, mano. Dá até raiva. Não, não dá para doar. Apesar de que até dá, né? Vai me tentar doar naquele negócio ali. Vou pegar isso aqui. De grátis. De grátis até injeção na testa, né, velho? Pena que o meu corpinho ali não está me ajudando em nada, né? Mas só do eu estar voando já é bom. Ok, o que é que trocou aqui? Pô, a chave. Opa, ainda bem que eu vi, hein? Senão não ia dar para pegar, não. Porque eu não estou voando para sempre, né? Hum... Curva é de horno! Health down? Ai, que merda, hein? Ai, velho. E agora? Eu quero três pontos de dano? Ou eu quero... Dois pontos de tears? Caraca, por favor, loja. Me dê alguma coisa aqui para segurar dois trinkets. Não vai dar, né? Não consegue, José. Não consegue. Precisava de um smelter agora, velho. Para poder comer os trinkets. Aí eu comia o câncer e ficava com corvete de horn. Smelterzinho seria top. Ou uma gupe, né? Mas eu não liberei a gupe ainda, então. Não sei nem como ela vinha. É uma pílula que você pode comer o trinket. Ou será que eu liberei ela? Agora eu não sei. Eu não lembro de ter visto ela. Eu acho que eu não liberei ela ainda, não. Deve ser algum desafio. Que eu ainda não completei, né? Ai, meu Deus. Quase. Eu já fui na minha sala dourada? Já, né? Tinha uma box. Morre, monstrinho. Morre, monstrinho. Prendam. Capturem. Agarrem. E charurem. Peguem o monstro agora. Infelizmente, esse fanny pack aí, ele não me permite segurar dois trinkets, né? Então, curva de horn. Adeus. Adeus, curva de horno. Sentirei sua falta. Cara, tô sentado num jeito muito esquisito aqui agora, velho. Vai estar confortável. Então, eu vou continuar assim um pouquinho. Full health, olha só. Era exatamente o que eu precisava. Só que não. O que morreu? Opa. Obrigado. Eita. Aqueles bichinhos... Quicantes. Eles têm mais vida e... São mais chatos do que os outros. Relax. Opa, é por aqui mesmo. Até que o mapa eu me perco, tá vendo só? Uma bateria, mas eu não preciso dela agora. Talvez precisasse. Como é que eu dropo um Black Heart aí, né? Cara, é maluco chato da porra, velho. Não dropou nada. Bom, tudo bem. Eu vi muito dano tentando matar com o negócio e não deu certo. Oh, se eu ia virar o Bookworm. Se eu tivesse pego aquele Hall to Jump. Meu Deus do céu. Ah, caralho. Como é que eu apanhei ali, velho? Eu nem apertei pra frente. Acertei a bomba naquele cara ali na maior cagada possível. Deixa eu ver o que temos aqui. 99 bombes. Não quero, não. Oh, se é vencido, eu quero. Oh, aquele dali é o quê? O Mr. Sack, né? Vou pegar também. Quase que eu tô jogando só dois pontos. Oh, isso aqui me dá um de cada. Vou pegar. Esse cara aqui, quando eu viro o Super Boom, é tão legal a imagenzinha de você virar o Super Boom. Tem uma ceninha na tela, é muito da hora, velho. Pra quem nunca viu. Quem sabe algum dia eu consiga fazer, né? Mas se vocês quiserem procurar, procurem a transformação do Super Boom. Eu já consegui mostrar em vídeo uma vez, mas faz muito tempo. Foi numa rua do Grid. A transformação do Super Boom. Tinha quebrado o jogo, aí eu consegui pegar os três Boons nisso. E morreu. Vamos lá. A gente só não pode esquecer que a gente tem que entrar no... Pra Catedral, né? E morri. Nice. Viu um Lump of Coal. A Lump of Coal. Coal. Quase terminando. Volta dois andares. Quer dizer, três, né? Contando com esse, a gente não explorou esse ainda. Esse aqui a gente não sabe o que faz. Esse aqui é Cheers Up. Muito bom. Telepios. Me levou pra onde? Não é o meu boss aqui. Não é o boss. Não é o boss. Aqui eu levo só meio coração também. Ai, meu Deus do céu. Oh, obrigado. Graticido. Onde tá meu boss, hein? Será que tá pra esquerda aqui? Eu acho que não, mas... Quem não arrisca ou não petisca? Vamos tentar. Range Down, não. Ah, sério? Nossa. Tão pouco assim. Tipo, já entrei na sala, já não tem nada. Chance do quê? Damage when you get hit. Não entendi nada. Vamos lá. Ui. Ok. Porque dali foi o efeito da eutanásia, tá, galera? Pra quem não entendeu o que aconteceu. The Lovers. O que são essas pilas? São as X-Lex. Nossa, aumentou muito a velocidade de tudo. Vocês viram? É a I'm Excited, se não me engano, que ativou. Tô errando todos os caminhos, né? Como já é de costume. Eu nunca acerto mesmo, então fazer o quê? Não vai ser pra cima, né? Nossa senhora. Nossa senhora! Como é que passa ali, velho? Nem eu entendi o que eu fiz, pra ser sincero. Ok. Ok. O que temos aqui? Não, nunca. Jamé. Por aquele baúzinho ali, não. Só se eu tivesse necessidade de muito, de uma chave ou algo do tipo, né, velho? Aí eu até tentaria. Olha, fui defendido pelo Infamy. Ih, morreu. Uma bomba tron. Não tá pra cima. Vamos ver se tá pra cá. Não. Ai, nunca tá pra nenhum lado, né? Não vai ser aqui. Não vai ser aqui, não. Na real, vai ser aqui, sim. Ah, falou. Caralho, velho. Eu não queria nem matar ela, mas tudo bem. Já que ela conseguiu me dar dano, eu vou matar. Maldita. Eu explodi a porta pra me poder passar. Não sei se ficou claro pra vocês. Porque dá pra você explodir a porta e ir andando, avançando o andar. Tem que ser matado dos inimigos. Só que aí você não ganha recompensa da sala, você não vai ganhar... Como que fala? Você não vai ganhar a carga do seu item de espaço, essas coisas assim. Caralho, isso aqui é muito legal, esse Lead Pencil. Muito, muito legal. Porque eu tô com bastante Tiers, né? Então eu vou conseguir ativar ele muitas vezes. O Lead Pencil, a cada 15 tiros que eu dou, eu solto uma rajada de tiros de Monstro Lang. É muito legal. E dá um dano cacete. Olha, instantaneamente cup spawn. Usar uma vez só? Poderia zoar duas? Poderia. Deveria? Não sei. Olha lá, o tiro do Lead Pencil. Quanto mais Tiers você tem, fica mais fácil de você usar. E aumenta o dano também, se eu não me engano. Deveu o dano que eu dei no Boss ali, né? No Bowser. Eita porra. Ok. Ok. o dinheiro óbvio que tranquilo óbvio que tranquilo óbvio e aí e aí e aí e aí como é que eu não levei dando aí eu não sei mas não levei isso que importa e vamos ver o que temos aqui não sei o que é olha e será que libera o o rush para a gente fazer a gente tá um pouquinho fora do tempo mas o carai 25 moedas e vamos ver se libera não sei se libera o rush igual libera o boss rush possivelmente sim e eu posso passar correndo porém a bomba só vai explodir uma vez por sala né e aí o caralho não é que o boss também meu jesus eita eu sou o heart que eu não preciso e aí e aí e morreu a danwar spawnou a mosquinha do capeta ali cacetada mano cadê meu boss velho o atch só falta o meu bosta lá para baixo lá naquelas salas que eu não explorei e aí 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 o amor de deus boss ae garoto e aí o liberou liberou hoje dá para fazer hoje eu tô forte dá para fazer e aí o cara eu quase entrei na luz não puta vida não vai dar para pegar o rush não vai dar para pegar o rush aaa e não vai dar para pegar o rush não vai dar para pegar o rush não não vai dar não vai dar porque eu saí esqueci disso não podia ter entrado na sala ali tá bom vamos fazer a catedral é era o plano inicial mesmo vai que libera o delírio ainda não sei se eu consigo matar o delírio ou não mas posso tentar né friends to the end and to the friends and to the friends friends to the end and to the friends and friends to the friends and and to the gang and gembidubideng o que eu tinha que ter feito na real era ter entrado no pacto né visto na verdade primeiro se ia vir pacto ou não aí entrado no pacto depois é usado o amuns mega né para poder quebrar a sala do boss igual eu fiz daquela vez que eu precisei entrar no pacto eu sabia que eu ia ter pacto e aí eu fiquei segurando a mão uns mega até poder né pegar o pacto e depois eu usei quebrei a parede e entrei e fui feliz né velho não lembro com quem que eu fiz isso mas eu lembro que eu fiz caralho o timing foi perfeito do da onde tava o cubinho de carne ali pareceu até que eu era habilidoso cara não vou nem olhar o que tem aqui do lado porque sinceramente a música descendo da área é muito bonita fica até um pouquinho em silêncio pra vocês ouvirem eu acho que agora não tá tocando né tá tocando a trilha sonora uma trilhazinha agora não sei nem se dá pra ouvir mas é muito bonito uma liberdade nossa olha quem tá aqui caralho a eutanásia quebrou o olho do bicho a eutanásia quebrou o olho do bicho o bicho tacou o olho na minha direção a eutanásia foi lá e tuk mas de novo bobbs hut em red cara o bicho tacou o bicho pois a rank foi teve dois itens repetido né velho dois dois bobbs hut em red e do dois e um hearts Não! Calma, calma, calma. Não criamos cânico. É que eu tô muito lento. Droga. Quanto de vida será que eu tô? Cara, se eu acabar morrendo sem querer aqui, por conta de eu não estar vendo a minha vida, eu vou ficar muito bravo. Porque eu tô levando tanto dano também. Burrice aguda, né? Explorei o andar inteiro. Quer ver que vai estar naquele pedacinho? Não, não vai estar naquele pedacinho lá que eu não explorei. Vai estar aqui mesmo. O boss. Não, cara, não. Nossa, quase matei ele, velho. Morri. Ah, não. Fiquei no lugar certo. Nice, matei. Para que estratégia se você tem dano de burst? Vou deixar a ceninha pra vocês, vocês não viram muito, né? Vocês perceberam o que que ele tá acontecendo ali? Ele viu um livro, e no livro tava escrito que ele era um demônio. Tipo isso, né? Por conta das atitudes dele. Então, se ele era um demônio, ele merecia morrer. The Relic. Liberamos a The Relic? A gente não tinha liberado isso aí, não? Ok. Fizemos, então, a Catedral com a Meg. Demorou um pouco, mas foi. E é isso, galera. Muito obrigado por que assistiu o vídeo até aqui. O próximo vídeo é de Cain. Na verdade, o próximo vídeo é o Shaling, né? Shaling número 3. E aí, depois, sexta-feira, vai ser o vídeo de Cain. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero você na próxima. E fui! Fui! Fui!